Buscar a santidade pela sobriedade. Este é o lema da Pastoral da Sobriedade, que tem por missão prevenir e recuperar da dependência química por meio da vivência dos doze passos da sobriedade cristã. Admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar, renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Nós estamos querendo fazer crescer, aparecer, despertar, resplandecer mais ainda a Pastoral da Sobriedade, cujo objetivo é ajudar aqueles que estão dependentes das várias expressões de droga a permanecerem sóbrios.